Jornal da Manhã. Bom dia pra você. Bom dia. Eu preciso, como sempre tem novos ouvintes, preciso antes de proceder com uma dissertação breve. Agora, a minha parte é explicar no momento, respondendo a sua pergunta, que eu sou respeitar uma vez mais o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Só para esclarecer primeiro, Henrique é aquela inscrição que está na cruz, de Jesus, Nazaré, rei dos judeus. Que significa isso, né? Isso, que eu ia perguntar. Meu pai disse que eu teria que vir com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, porque o meu nome antigo, Jesus, já foi muito usado. Existe Jesus até, até Gigoló. Então, meu pai disse que era necessário que eu voltasse com um nome novo, o nome que custou o preço do sangue que eu paguei com o meu sangue na cruz, Inri. I-N-R-I, Inri. O Jesus Gigoló, que ele citou, é o da Madonna, né? Não, eu não dei nome, eu disse que tem até isso. Nada com o do Gigoló. O mundo acaba em 2012, Inri. Acaba em 2012, Inri. O dia e a hora que vai ocludir a bomba nuclear, ninguém sabe sobre isso. Mas ninguém sabe? Ninguém sabe. Porque nem eu, já falei há dois mil anos sobre isso. Que o dia e a hora, não sei e nem os anjos sabem. Os Estados Unidos tem mil e quinhentas bombas atômicas. A Rússia tem mil e quinhentas bombas atômicas. E até é bom não saber. Quer dizer, o mundo acaba. É bom não saber. É bom não saber. Porque as coisas que estão para acontecer são horrorosas. As coisas que podeis ver hoje na mídia, na televisão, são piquenique perto das coisas que estão para vir. Então, é melhor não saber. Olha aqui, nem vamos tocar nesse assunto, até porque é o seguinte, a gente sabe muito bem, que Inri não pode ter medo do diabo, porque senão ele não é Cristo. Ele não pode ter medo. Você não tem medo? Tem medo do compudo? Óbvio que não tem medo nem do diabo, nem daquilo que dizem ser o diabo. Então, ele não tem medo. Então, é o seguinte, vocês ficam fazendo pergunta que ele vem sendo do diabo, já respondem todas. Ele não tem medo do diabo. Agora é o seguinte, em época de enchentes aí no mundo inteiro, o senhor podia dar a forcinha pra gente pra fazer o pessoal andar sobre as águas, porque tem muita gente se ferrando aí na enchente, né? Eu quero salientar. Principalmente aqui no setor Bueno, que fica tudo aladado. Muita água. Eu faço questão de frisar que nunca andei fisicamente sobre as águas. Ah, não? Só em espírito. Nunca andei fisicamente sobre as águas. Nunca fui ao céu de carne e osso. Isso é mentira. Eu fui em espírito. A ressurreição de Cristo não foi? Foi em espírito ao Pai. Resubiu ao Pai e voltei. Meu corpo foi pra mãe inteira pra se cumprir o que está escrito em Gênesis. Tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. E eu, como primogênito de Deus, não ia violar a lei que ele mesmo estabeleceu e nem ele iria violar, mandando levitar-me lá pro céu. Hoje recebendo aqui Henrique Cristo nos 949. É a presença também de Badião, Tarram, Ada Furadã, você tá emocionada. Eu estou assim porque eu um dia perguntaram pra mim se eu gosto do diabo, se eu gosto do Jesus, se eu gosto do céu e do inferno. Agora te perguntar uma coisa. Enquanto eu não sei pra onde eu vou, eu quero ficar bem com todo mundo. Você tá indecisa, né? Eu não sei pra onde eu vou porque tá falando aí que eu sou uma pecadora. Eu quero saber o seguinte, primeira coisa, primeira pergunta, agora polêmica, chegando aqui via o nosso MSN, que é o MSN arroba interativa FM ponto net. Então vamos lá. Quem tá perguntando aqui é o Leandro. Henrique, você é homofóbico uma vez que você só tem mulheres ao seu lado? É um grave equívoco, né? Porque todos que me veem... Você gosta de homossexual, você é contra-homossexual, a pergunta dele é essa. Luiz, olha aqui, respondendo a pergunta aqui. Tá ali meu discípulo, que também é meu motorista, que parece que ele é invisível, né? Ele não é mulher, não, ele não é homem. Que é homossexual. Nada contra-homossexual, mas... O que que houve? O que que tá acontecendo aí? Não sei. Chegou boa coisa aqui. Ah, não, não pode... Quem carmou isso? Não, não pode... Quem carmou isso? Não, pera, calma, calma lá, calma lá. Não, se você quiser... Calma lá, quero saber o seguinte, nós estamos... Calma aí, calma. Não, deixa o diabo atrás. Pera aí, calma lá. Calma lá, pera aí que eu mando nesse programa aqui ainda. Pera aí que aqui é amarrado, é alguma coisa séria. Nós chamamos o Henrique Cristo pra entrevista, o Toninho tava... Por favor, deixa a porta, calma lá, vamos respeitar, nós todos aqui somos civilizados. Não, Luiz, quer que... Um momentinho só, Henrique, me ouça, me ouça, por favor. Me ouça primeiro. Não tem... O Toninho ontem deu uma entrevista pra gente na emissora, via telefone, ok? Ele veio se apresentar em Goiânia, acho que é um... Alguma coisa aí. Não me misturo com ele, porque ele... Não, 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 tudo bem. Calma lá, calma lá, calma lá. Tudo bem. Tudo bem. Deixa ele falar, por favor. É o seguinte. Ele sempre quer pegar uma carona... Tá, não, 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 mas calma aí. Carona é o seguinte, nós temos aqui, Henrique... Não, você não me disse que eu ia ter esse programa. Você me convidou. Mas eu também não sabia, ué, o cara tá aqui. Logo respeito. Imagina, não, 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 mas não é questão de respeito. Toma lá. Sim, senão nunca mais voltarei aqui. Tudo bem, Henrique, só me ouçam. Gente, só um momentinho, deixe-me falar. Vocês não estão nem... Não, mas eu reservo o meu direito de retirar-me a hora de entrar essa pessoa aí. Henrique, só me ouça, por gentileza. Ele tava errado e eu tava errado. Os dois tavam errados e acabou. Eu só não concordo com o seguinte, você é um cara, parece que muito bravinho, né? Você parece que é um cara muito revoltado. Não, eu não sou bravo. Eu não sou bravo. Eu sou, eu sou, eu sou direto. Eu sou direto. Eu sou, eu sou um cara, eu sou um cara direto. Eu sou um cara direto. Eu vou doar a Bíblia. Eu vou doar a Bíblia. Não, 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 não. O nome do Inha aceita. Pergunta se o Inha às vezes aceita. Aceita a minha Bíblia porque eu aceitei a dele. Então ele não é democrático. Nós estamos num país democrático. Não, peraí. O Toninho do Diabo, Augusto, presta atenção. O bispo Toninho do Diabo é democrático. Eu não vim aqui com, infelizmente, com nada ruim. Eu vim pra entregar pra ele se ele é autodidático. É a Bíblia do Diabo. É a Bíblia do Diabo. Se ele é um estudante, ele vai entender o que eu tô falando. O que é isso aí? É a Bíblia do Diabo que eu vim aqui. A Bíblia do Diabo, tá? A Bíblia do Diabo, se ele aceita a Bíblia do Diabo, a benção do nosso senhor Lucifer. Tá? Ele vai... Porque depois ele vai dar a benção dele, eu vou dar a minha sobre a cabeça dele. Ele vai pôr a mão sobre a minha cabeça. Eu vou pôr a mão sobre a cabeça dele. Nossa senhora. Sérgio das discípulas. São muito gostosinhas. A Bíblia do Diabo, se ele topa, botar a mão na cabeça e dar uma benção pro Toninho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou pôr a mão, ele vai pôr a mão, ele vai fazer a troca de mão. Mas só na cabeça, viu? Não é em outro lugar, não. É só na cabeça que vai pôr a mão. Aqui, Toninho. Não é na cabeça de baixo, né? Eu tenho que terminar o programa. Eu tô atrasado. Peraí, calma lá. Vamos parar com isso aqui. Não é bagunça, não. Eu me comprometi com o Henrique de manter a distância. Vou cumprir essa meta. Não, você não vai lá. Não, não. Deixa ela. Você não vai lá, não, rapaz. Não, vem pra cá. Não, 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 não. Peraí, peraí. É Cristo. Peraí. É Cristo. Peraí. 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 Aí eu não tenho... Não, peraí. Peraí. Peraí pra lá pra fora. Tirem ele pra fora, por favor. Vamos terminar o programa. Eu vou terminar o programa porque não dá mais. Olha. Não, não, não. Peraí. Toninho, eu vou terminar. Você tá fazendo bagunça, pô. Vou falar só uma coisa. Nós vamos trocar um abraço. Nós vamos trocar um abraço, seria Cristo, porque eu sou representante do diabo na terra. Não vai, não. Vamos. E eu quero dar um abraço bonito nessas meninas por trás também. Não, ninguém vai agredir ninguém aqui, gente. Não vai, não. Nossa. Acabou? A minha força é muito grande. Não quero me guiar a força com quem não é da terra. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não quero me guiar a força com quem não é da terra. Bora. Não quero me guiar a força. Por favor. Não, vamos respeitar, mas vamos conversar. Vamos lá. Vamos conversar. Vai acontecer isso. Ele não quer conversar com quem não quer. Ele não quer conversar com quem não quer. Ele não quer conversar com quem não quer. Ele não quer conversar. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal meu tá lá fora. Vai prender a porta. Saída? Espera aí. De nada, Ricardo. De nada. Obrigado vocês. Desmaia-se. Para lá, o leito. Você não é o leito? Para lá, o leito. Para lá, o leito. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado.